Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes. E é o seguinte, rapaziada, vamos melhorar ainda mais esse farmzinho aqui, ó. Pois é, o farm da bolota vai ficar melhor ainda, rapaziada. Olha isso aí, ó, se liga. Olha só o tanto de runas agora. 3.045 runas, rapaziada. 3.045 é o que a gente vai ganhar por bolota, tá? Então vamos lá, vamos aprender como é que a gente faz pra dar um bust aqui, rapaziada. Então, só vamos lá. Rapaziada, a primeira coisa que vocês têm que fazer é vir nessa localização que eu tô mostrando pra vocês aí no mapa, tá? Fica bem nesse riachozinho aqui, ó, tá bom? Fica aqui no primeiro mapa ainda. Bem de boinha chegar aqui, não tem segredo nenhum. Ó, vou abaixar mais uma vez pra vocês, ó, pegar alguma referência, tá? É nessa caverna aqui que vocês vão precisar vir, beleza? Uma vez que vocês entrarem nessa caverna, vocês vão encontrar um NPC, beleza? O que acontece? Esse NPC vocês não podem matar ele, tá? Vocês têm que deixar ele viver. Eu acabei de vir aqui agora e ele não aparece mais pra mim. Eu não sei porquê, mas ele sumiu. Não sei se tem que vir de noite, sei lá o que que é, mas ele não aparece pra mim. Mas eu vou explicar pra vocês o que vocês têm que fazer. Você chegando aqui pela primeira vez, esse baú vai estar fechado, tá? Eu não sei se é esse ou aquele outro ali. Um dos dois vai estar fechado. Quando vocês colocarem pra saquear, o NPC vai pular lá de cima, lá. Não sei de onde que ele vai pular e de onde ele vai aparecer, acho que é dali. Ele vai pular dali, falando que você for roubar ele, que não sei o que, e vocês dois vão começar a dar uma tretada. Vai chegar uma hora que o NPC vai ficar com pouca vida. O que acontece? Vocês não podem derrotar ele. Vocês vão e guardem a arma de vocês, tá? Escondem a arma de vocês. E aí vai iniciar um diálogo e vocês vão ter que perdoar ele, tá? Uma vez que vocês perdoarem ele, ele vai virar uma loja. Então vocês têm que sair daqui e dar uma viagem rápida pra caverna. Pode dar uma viagem rápida aqui pra caverna, não tem problema. E aí, quando vocês voltarem aqui, ele vai estar sentado aqui. Quando ele estiver sentado aqui, vocês vão trocar ideia com ele. Vocês vão pedir pra comprar. É que agora eu acho que eu não consigo mostrar pra vocês. Mas é um livrinho, tá? Acho que é tipo, é o único livrinho que eu acho que tem pra ele. Que vocês vão conseguir fazer isso aqui, ó. Vocês vão poder criar, tá rapaziada? Isso aqui, ó, o pé de ave. Pois é, o pé de galinha. Exatamente isso aqui, rapaziada. É os pés de galinha que nós vamos criar. Tem como vocês comprarem esse pé de galinha nas lojinhas por aí. Só que custa 4 mil, tá? E aqui a gente vai criar ilimitado, beleza? Então, meu, é aquilo que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. É 3.042 runas. Simplesmente pra você criar esse pé de galinha aqui. E é muito de boa. E eu vou mostrar pra vocês onde vocês têm que ir pra pegar cada item desse aí, ó. E bastante. Tá bom? Então, primeira etapa é essa. Pegar o livrinho e habilitar aqui o pé de galinha. Agora vamos atrás dessa fruta de roia aí, ó. Vamos lá. Rapaziada, pra vocês pegarem essa fruta de roia aí, roia, roia. É o seguinte, vocês vão ter que vir nessa localização aqui, beleza? Fica pertinho do riacho. Ó, o riacho tá aqui. Vocês precisam vir nessa localização aqui. Uma vez que vocês chegarem aqui, ó. Aqui embaixo aqui vai ter um farmzinho de frutinhas aqui, ó. Ó, só pra vocês virem aqui e coletar um monte. Faz isso aqui, tá? E aí vocês vêm aqui, descansam, beleza? E quando vocês acordarem vai ter de novo. Ó, acordei, desci e elas estão aqui tudo de novo, beleza? Aí é só você ficar repetindo o processo, tá? Agora vamos atrás do, é... Desse pé de ave com quatro dedos. Vamos lá. Meus queridos, pra você pegar esse pé de aves com quatro dedos, tá? Que é exatamente esse aqui, tá? Esse cinzinha. Você vai ter que vir até essa localização aqui, beleza? Vocês têm que chegar aqui nessa localização, tá? E aí vocês vão conseguir achar a ave que dropa esse pé aí de quatro dedos. Galera, isso aqui que eu tô falando, mostrando pra vocês, é bom vocês fazerem várias vezes, tá? Vem aqui e fica aqui, ó. Um bocado de tempo matando esses pombos aqui, ó. Essas aves voadoras aqui. Porque aí, rapaziada, vocês não precisam ficar vindo aqui depois, entendeu? Você já faz todo o farmzinho aqui mesmo, tá? Eu acho que é a primeira que dropa, beleza, rapaziada? Eu acho que é essa primeira aqui que dropa. Eu não sei qual que é, certo? Tem uma aqui em específico que faz um... que dropa. Eu não sei qual que é. Essa aqui deu pluma, essa aqui não dropou. E aí vocês voltam aqui e fazem o mesmo processo. Vem aqui, dá uma descansada, tá? Volta de novo aqui. E aí, uma hora vai aparecer aqui pra vocês poderem pegar. Eu não sei qual que é. Acho que... deixa eu ver se agora vai. Ó, agora vem, ó. Pé de ave com quatro dedos. Pegou uma, tá? E aí vocês podem ficar fazendo isso aqui quantas vezes vocês quiserem. Que é bem de boinha, um pertinho do outro. Não tem problema nenhum. Vocês vão vir aqui. Aí vai lá, de novo. Vai na ave aí. Geralmente essa primeira aqui mais dropa, tá? Mas eu acho que tá vindo na segunda, ó. De novo. Pé de ave com quatro dedos. Beleza? Então é aqui que vocês vão pegar o pé de ave. Então agora vamos pro próximo item, tá? Da nossa lista. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho. Que é um pouquinho mais longe. Que é esse vagalume de ouro aí, tá bom? Então vamos lá pegar esse vagalume que vocês vão pegar demais. Tem bastante vagalume pra pegar. Então pra você pegar esse vagalume, beleza? Ó, o nosso último item, né? Pra poder fazer o pé de ave, né? Vocês vão achar nessa localização aqui. Na verdade não é nessa localização, tá? A gente vai ter que vir aqui nesse riozinho aqui, ó. Beleza? Mas a viagem rápida mais próxima é essa daqui, ó. Tá? Fica aqui na parte de baixo do mapa aqui, beleza? Fica bem aqui, ó. Tá? E aí vocês vêm aqui e aí vamos juntos lá pegar esse pé de ave aí. Vambora. Pé de ave não, né? É, vamos pegar o pé de ave, mas vamos pegar o vagalume aqui primeiro, né? Então vamos lá. É... A gente tem que ir naquele riozinho. Beleza? É bem de boinha, não tem muita coisa, não tem muito problemas, né? Não tem muito BO no caminho. Lá vai ter uns inimigos, mas vocês ignoram, rapaziada. Nem perde tempo com isso aí. Tá? Só pega os vagalume e... Chispa. Hihi. Vai-te embora. Fica pra trás o vagalume. Vou aqui. E... E... Travei. Beleza, travei um pedaço de graveto. Acho que já é aqui na frente. Nossa, que rolê, velho. É aqui, ó. Tá aí agora esse aí que tá brilhando no chão aí, ó. É tudo vagalume. Então aqui vocês podem ficar saindo, ó. Olha o tanto que vocês pegam aqui, ó. Tem um monte aqui de vagalume aqui, ó. Daqui a pouco eles começam a acender de novo, ó. Olha o tanto de vagalume que vocês pegam aqui, tá? A parte mais chata é o... Coisa lá, rapaziada. A parte mais chata é o... A pomba lá, mano. E a pomba só dropa uma. A pomba só dropa uma. E a parte mais chata é ela. Quase que eu vou morrer aqui, mano. Morrer aqui não. Vai fora, doidão. Certo, meus parceiros? Então é isso aí que a gente precisa fazer. Deixa eu ver se eu consigo dar viagem rápida. Eu não consigo. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá pra área do farm e eu já volto aí. Fechou, rapaziada? Feito todo esse processo, pegou tudo bonitinho. Vocês vão vir aqui em produção de itens. Vão vir aqui no pé de galinha e eu vou conseguir criar duas, né? Então eu vou criar uma aqui, né? E vou criar mais uma. Beleza? Pra equipar ela, vocês vão aqui no seu equipamentos. Vem aqui na parte aqui de baixo e coloca aí o pé de galinha aqui, tá bom? Só vocês colocarem aqui e vocês escolhem ele, tá? E aí o que acontece, galera? Uma vez que você equipa o pé de galinha, que você ativa o pé de galinha, ele vai ficar por um tempo. Isso aqui não é pra sempre, tá? Ele fica um tempo. Pelo que eu andei contando, você consegue fazer esse aqui cinco vezes. E aí ele vai sumir, tá? Então cinco vezes. Você vai ganhar mais de 15 mil pontos aí, tá, rapaziada? Nessa cinco vezes. Outra coisa que vocês não podem fazer é dar viagem rápida. Vocês precisam subir no cavalo, tá? Vocês não podem dar viagem rápida, senão vai sumir o bustzinho aí. Vocês precisam subir cavalgando aqui. E aí aqui vocês podem descansar de boa, sem problema nenhum, que ele não some. A única coisa que vocês não podem fazer é dar viagem rápida, tá bom? E aí vocês podem aí ficar aí farmando agora 15 mil pontos aí, rapaziada. É muito ponto, tá? 3 mil pontos aí a cada 15 segundos agora, né? Antes era 2 mil e pouco. Ou comentamos aí pra 3 mil. É, tá melhorando o farmzinho. Aí vem aqui, faz de novo aí, todo mundo já sabe. Enquanto tiver ativado o bust, vocês vão ganhar 3 mil e 45 pontos. Lembrando que não pode dar viagem rápida. Beleza, rapaziada? Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tamo junto. Muito obrigado. Se atente lá no primeiro, na primeira caverna. Não matem aquele NPC, senão ele não vai aparecer mais pra vocês aí. E peguem o livro lá, aquele que faz tudo isso acontecer. Valeu, rapaziada. Fico com o meu rapaz e solvam a menor aí. Pui, tamo junto.